Cara, voltei aqui com o vídeo, tá escuro cara, porque eu tô caminhando aqui, pegar o bizu ali e é nóis Então hoje eu tô querendo falar sobre arrependimento com vocês Eu não sei se você compreende aquilo que é o arrependimento, mas eu vou te explicar mais ou menos o que é Cara, o arrependimento, muitas pessoas vêm pra mim, conversam comigo e falam Ai Thiago, fulano não se arrependeu dos seus pecados, ele continua pecando Cara, mas isso é muito errado, porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, em si não é parar de pecar Em si, o centro do arrependimento não é simplesmente parar de pecar Mas o centro do arrependimento é a metanoia, é a mudança de mente Antes ele tava indo pra uma direção, ele dá meia volta e muda de direção E com isso, muitas pessoas querem julgar umas pelas outras, porque o arrependimento ainda tá pecando E ele tá na igreja e ele vem no culto e ele vai no GP, na cela ou o que seja Mas cara, você peca e você tem quantos anos de igreja, cara? Ele é um bebê espiritual, ele tá crescendo na fé e ele ainda não conseguiu largar alguns tipos de pecados E você conseguiu largar, então, dá uma dica, maneira aí, maneira com os teus irmãos, cara Maneira com o novo convertido, ele tá começando a caminhar com Jesus, que coisa maravilhosa, coisa linda E outra, ajude ele, não é apenas a ponte dele, ajude, ajude a gente que tá passando por dificuldades Não tá sendo discipulado, não tá sendo acompanhado por alguém Porque o verdadeiro arrependimento é mudar de rota e ele mudou Ele tá andando com você agora Massa Talvez você não consiga entender isso ainda, mas Em nome de Jesus, Deus, ele vai te dar a revelação sobre isso, cara O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de rota E com certeza, ele vai chegar ao dia em que em nome de Jesus vai parar de cometer esses pecados Beleza? É nóis, viu? Qualquer dúvida, só comentar aí, nós vamos estar respondendo Falou!